Você está ao vivo. Oi, tudo bem? A bateria acabou. Estamos de volta. Agora estou fazendo um mercenário. Mercenário? É... Zouzai. Mercenário. No Brasil, nós chamamos ele de mercenário. Eu não sei como. Talvez porque... É um sorriso bem estéril. É um sorriso bem estéril. Pronto, aqui é o Coringa. Mata-lhe nessa. Luiz Daniel Mendonça mandou um tchau. Tchau. Tchau? É um acento no cinema. Rodney Ramos Comic Books Artist. Mike, você é tão talentoso. Ei, Rodney. Neste lado, eu aprendi de ele. Um ótimo cara. André Lima Araújo. Um abraço para o Mike de Portugal. Epa, abração. Wagner Lag. Wagner Lag. Paloma querida, oi. Wagner. Paloma querida. Você sabia que o marido dela está segurando. Está fazendo a filmagem. Nossa, é uma aventura mandar uma publicação inteira. Porque parece que os empregadores... Tem óleo. Os pacotes não chegam a uma correspondência inteira. Tudo chegam a dar com nada. Ele comprou um Busquete Book. Olha, eu tentei, embalei, desocou, mas não teve jeito. O Mike? Lê em inglês aí o e-mail de Paloma que o menino aqui não está... Ele está achando que o L é 1. Como é que? P-A-L-O-N-A-N-N-D-I-N-I-Z. Como é que se chama? At. At gmail.com. Entendido? Sim. Será que eu vou ter falado com o escalografe novamente? Abreu, Gui. Primeira HQ que eu comprei foi uma Glory desenhada por Mike nos anos 90. Abraço. Legal. Nelson Spencer. Rola, Mike. Ei. Como você está fazendo? Dangerous... 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 Dangerous Comics. Love that Thanos back there. Ah, cool. Thank you. É Ashway Funks? Que estava com o número de faculdade no e-mail? Não sei. Chegou! Chegou no e-mail. Salvador Gomes Art. Amo muito tudo isso. Thank you. Obrigado. Aparentemente a câmera do tablet é melhor do que o celular. Pelo menos a imagem que eu vejo aí é grandona, é legal, né? Juli... 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 Gustavo. Abração Mike. Abração... Moraes Diego Gomes. Abração aqui de Teresina Piauí. Só seu fã. Ah, legal. Rodrigo SSJ. Mike, você vem na New York Comic Con esse ano? Rapaz... Não. Infelizmente não vai dar pra mim não. Mas eu vou estar na... Na Rhode Island. Em novembro. E... A ser surpresa no Brasil. Vou estar também. Ops! Era pra ser surpresa, né? E volta. Mas assim... Eu vou assim mesmo. É... Não sei. É uma surpresa. Não sei. Uma grande ideia. Vou mais não. São muitas surpresas. É. Planet Fiction Convention. Hello from France. Hello, how are you doing? Hello não, é. Como é que se diz? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Love France. Rodney Rambos, Comic Book Artists. Time to draw... De... Deodato and Zeke. Z&D Detectives. That's right. Z&D. A... It was a... Uh... Of course. A thing that... Me and Mike Zeke live... In... Spain. There is a video of... The two of us playing like... We were detectives. Narrated by... By Rodney. no meu Instagram. Muito divertido. Eric Hess. Olá de Dublin, Ireland. Olá! Luiz H. Lins. Mike, você é melhor. Uma inspiração. Obrigado. Sola Bravo 44. Hody from USA. Hello. Brody One. I've been following your work for decades. To actually witness your sketch is a damn. Decades? I'm not that old. You must be confusing me with someone. It's... To who is this? Who is this... Is the... The Marcenary? Yes. Jose Carlos. The same as you see it. Jose Carlos. The Fiction Convention. Your room, Mike. Mazel Tov for Berserker. Thank you. Kayo Santucci. How do you do to get a commission? Eu não faço commission, mas se você adquirir um desses meus dois livros, quadros, ou três mil anos depois, você ganha de grátis um desenho desse. Você escreve para a Paloma Diniz nesse endereço de e-mail. Tcharam. Next. Amarie Oliver Arts, Mike, é nóis. É nóis na fita. Sim, Wolverine. Sim, fumante. Chalut. Wolverine assim, quando se for cortar. Sim, Wolverine. Wolverine. Fumante. Joker 68 Batman. Mike, você vai virar para o Detroit, Michigan Comic Con? Eu espero que seja. Eu espero que seja. Se eu sou convidado, Se o meu escadulo funcionasse, Seria legal. Se mudar de... O que é o... Estão pujado, não sei o que é. Aqui a temperatura é muito alta. E eu acredito que Michigan é muito frio, certo? Seria legal. Felipe, presidente. Faz uns tutoriais usando o iPad, por favor. Eu não tenho jeito para tutorial essas coisas. De verdade, eu sou... Assim, o que eu posto, assim, é... Enfim, é desse jeito. Vou desenhando e tal. Se algum dia você me vier começando a postar isso, É porque eu estou sem trabalho. Aí eu... Ah, me deu uma vontade de ensinar. Passaram o meu conhecimento para você. Mas, na verdade, é porque eu estou sem trabalho. Ah, sim. Pode ficar. O chalutão. Tem que ser um chalutão. É, aquele bem... O velhine, publicamente, correto. Sua dele, não fica bom. Mirko... Colac. É Mirko Colac. Ah, o Raim. Por que é que o forehead é tão grande? Estou brincando, amigo. Meio começar. Great artist. Alan Lucena, 53, 34. Tem um sketch... Tem um sketchbook autografado do Mike. Uma obra de arte. Obrigado, obrigado. Erick has. Mike felt work means apocalypse. Mike, what, what, what? Mike felt work means apocalypse. Mike sem trabalho significa apocalypse. Yeah. That's what my wife would say. Beals, a lot of beers I have. Alquimista Cascanueces. Saludos desde España. Eres um um dos dos grandes. Gracias. Ah, ha. Gracias. Agora falando do raio dele. Tem um raio dele também, inimigo do Chazan. Não, é o Blackadder, não. Ah, Don't make, tá. É porque tem um raio. É, agora foi o Chazan. É, agora foi o Chazan. É, agora foi o Chazan. O que tem uma geração atual que mais inspira você? Rapaz, é, tanta gente, né, cara? Mas, os últimos que eu lembro de ter prestado atenção, é, Eduardo Risso, é, eu sempre cito ele por cartaz. Ah, o que tá fazendo, ah, o que tá fazendo esse, é, Batman White, o Dark Knight, é, o nome, cara? Ah, esqueci, minha memória é o porcaria. É o, é o que tá fazendo White Knight, do Batman White Knight. Ah, é o Scott Snyder. Não, mas é o, é o, é o desenho. Ah, até o, é, três nomes o nome dele. Eu sei que é bom, cara, muito legal, é bem sujo, muito bacana. É, mas tem tantos. Meu amigo, Geraldo Bosch, por exemplo, ele tá com um estilo impressionante. Agora. Mas, tem muita gente que eu gosto. Eu tô sempre vendo o que é que o pessoal anda fazendo pra me inspirar. Esse é pra quem, então? Rodrigo P. Fontes, Mike, quando veremos seu novo trabalho com Lemar no Brasil? É, vai sair pela mina, é, no final do ano. Nos Estados Unidos, tá aí, a partir de arbusto. E agora? É um que metade da cara é um, uma aranha que vai ficar, metade da cara é um. Como é que consegue isso? Eu não sei. Os homens, aranha. Aranha, não. Metade uma aranha, a cabeça, como aquele do... Caio Santucci. Mike, conheci você e foi um sonho realizado. Tenho uma foto com você e o Will Conrad lutando. Ah, bacana. Eric Rez. Mike, você tem algum trabalho colorado por Alex Sinclair? Ele trabalha com Jim Lee e Scott Williams. Em meu ponto, em meu ponto, um dos melhores, um dos melhores, um dos melhores, um dos colores. Eu não acho que eu tenho nada colorado por Alex. Ele é muito bom, mas eu não me lembro de ter nada. Enfim, mas meus memórios são terríveis, então eu não me lembro de ter nada. Cassio Ilustra. KKKKKK. Você tem uma mesa igual a minha. Fiquei todo feliz agora. Isso é, na verdade, minha esposa. Eu vou ter que limpar quando eu terminar, otherwise eu vou ter. Porque eu tô falando inglês, ele falou em português. Foi. É da minha esposa. É da minha esposa. Ela vai me matar se eu deixar ela suja. Então, eu vou ter que terminar aqui e dar uma limpa de dinheiro. Ei, meu Deus. O que acontece é que o senhor está respondendo a entrevista aí ao estudo. Cássio Ilustra. A minha não é da minha esposa, mas ela também me mata se eu deixar ela suja. É, a gente tem que obedecer a esposa. Faz parte da boa vida de casal. Fabril 23, sou fã da Vampirella. Já pensou em fazer um HQ dela? Ah, essa é legal, essa é bacana. Eu fiz algumas capas nos anos 90, mas acho que foi só isso. Não é que eu ter feito mais coisa não. Acho que eu fiz alguma pinata também. Eu gostava muito do trabalho de um desenhante espanhol. Desenhador, eu esqueci o nome, claro, né? Porque é ao vivo, tem que esquecer do livro. Joker 68 Batman. Vocês estão no Brasil, certo? Qual tempo está lá? Qual tempo está lá? Qual tempo está lá? Qual é a santa? Cinco e meia da tarde. E é santa. 5h30pm. No momento está trabalhando em outro projeto autoral ou está trabalhando somente no projeto com o Lemar? Quais os tipos de temática que você pensa em atrapalhar? Espada, feitiçaria, terror, etc? Eu quero provar... Não, em português mesmo. Ah, em português. Ah, Deus. Vocês me confundem. Eu não vou dizer loucura quando eu estou dando grego. Não, então. Estou fazendo, eu tenho uns projetos já encaminhados de ficção científica, tem um bem dia-a-dia mesmo, assim, com suspensação, e eu quero fazer, enfim, experimentar várias coisas diferentes, até, talvez, até super-horói mesmo. Que tal, terror. Terror também. Eu quero fazer tudo que eu não tenho feito ultimamente, né? Mas dou preferência à ficção científica. Terror também. E, claro, barba, 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 faroeste, queria fazer um faroeste, muita coisa que eu quero fazer. E aí, como você está fazendo aqui? E aí, como você está fazendo? Como eu compro 3 mil, direto com vocês, Caio Santucci. Por favor, escreva para esse e-mail, falando com Paloma Diniz, que é essa moça com cabelo colorido. Que, quem não sabe, é essa moça com desenhista, professora também, tendo tudo de arte. Estou estudando também arte? E, brevemente, vai estar lançando um catarse com um projeto dela de quadrinhos. Pode dizer nome nada, né, não é, Paula? Não, já tem deleite no fio da lâmina. De leite no fio da lâmina. Já é um pontaroto, tá? Está mais de 18 anos. Não tem nada, então, eu queria que está acessou o 24, mas a gente não está. Na arte final, faltam 12 páginas, eu vou para a parte de repícula, balão, e focar no catarse para recursos, para pagar o diagrama do... Dois semanas. Eu quero, eu quero. Para quem é esse? Esse também, é outro dia. A Valente 27. Envia um abraço a Santos, que te adora. Abração, Santos. Homem-Aranha com Venom. E acabamos? Então, pessoal. Seguinte, agora, trago até a atenção de vocês. Cumprem Bizzicambau. Porque, senão, eu vou à falência. Porque eu estou saindo da Marvel. Deixando a segurança do meu lar. Eu poderia estar roubando, matando, mas não. Eu estou aqui pedindo para vocês comprarem Bizzicambau. Vai sair pela Dark Horse, em agosto. É escrita por Jeff Lemire, mas não interessa. Não importa, sou eu, Davi. E vai sair pela Mimo, também, no final do ano. Beleza? Todo mundo comprando dois exemplares. Três para dar para o pessoal, para arrumar um pai. Prazer de Natal. Vida prazer de Natal. Beleza? Valeu. Obrigado pela atenção, pessoal. Abração. Que... 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 Que...